Seção Bridge Modules As Bridge Modules funcionam na topologia Master-Slave, permitindo a conexão de módulos de expansão através da rede Ethernet e Wi-Fi. Nesta seção podemos configurar as Bridge Modules Ethernet e Wi-Fi Master, habilitadas na seção Módulos de Expansão. Já as Bridge Modules Slave devem ser configuradas com o Bridge Module Studio. Bridge Module Ethernet Verificamos aqui o endereço MAC, que recomendamos não estar zerado para também evitarmos problemas de conflito de rede. Geramos um novo MAC. Ao lado aqui nós temos a porta Mestre, a porta de comunicação entre a Master e a Slave. Abaixo nós temos as opções de rede, configurada com um serviço de DHCP, mas podemos colocar ou definir um IP fixo, no caso. Podemos configurar um serviço de proxy, com usuários sem e-porta. Temos uma opção também para verificar a disponibilidade de internet, em uma frequência de 60 segundos, na porta, por exemplo, 80, no endereço IP ou URL. Abaixo nós temos a opção Geral, e existe uma proteção para as configurações e atualizações das Bridge Modules, com uma senha, que por padrão vai de 1 a 9. E esta é a porta local de comunicação. Bridge Modules Wi-Fi Temos também aqui o endereço MAC, que temos a recomendação também de não deixar com valores 0, para evitarmos conflitos de rede. Geramos também o MAC para esta. Temos aqui uma outra porta Mestre, que é a porta de comunicação entre a Master e a Slave, aqui no caso a Wi-Fi, nesse momento. Temos o primeiro ponto de acesso, devemos informar o SSID, devemos informar sim a segurança, o tipo, a senha, no momento ela está usando o serviço de HCP, mas podemos usar IP fixo. Temos um segundo ponto de acesso, como opção. Podemos também checar a disponibilidade de internet, ou seja, uma frequência em segundos, numa determinada porta, e aqui um IP ou URL. Sim, também temos, para as configurações e atualizações, desta Bridge Modules Wi-Fi, a senha, que por padrão vai de 1 a 9. E esta é a porta local para a comunicação. R$ 1,2,3,8 Cannon, Obrigado.